Tô aqui com os nossos ídolos, Carlos Alexandre, vindo, olivinha. E aí, olivinha, como é que tá depois dessas férias aí que fez até o Rio de Janeiro de Noronha, volta dos treinos, tá com saudade daquele grito que eles trondam lá no Tijuca, galera, ah, é olivinha, eu vou confessar que eu tô com saudade de um sério grito, tá com saudade da Massa, então, de Noronha? Sem dúvida, tô com bastante saudade aí, são mais de dois meses aí sem ver a nossa torcida, então a cidade já tá grande. A gente teve um período de férias agora, a gente curtiu um pouquinho com a Noronha, aliás, já comendo a Noronha porque não foi, não foi muito bom, com a raiz de brilho, bem legal. E agora a gente tá de volta aí nos treinos, então, agora é voltar com carga máxima aí, essa semana a gente já tem um amistoso lá no Peru, na próxima semana a gente vai ter o estréio no Carioca. Amistoso onde? Lá no Peru. Vamos lá no Peru. Semana que vem a gente tem Carioca, então a temporada já começou agora. E o Carioca agora tá mais animado, né? O Vasco entrou aí. São pontos times ainda, mas já é um avanço, tem um time a mais. E a gente sempre, vocês, né? Começam depois de dar vitória. Nós queremos respeito e a gente tá esperando justamente contra eles, aquele grifo, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Como é que vocês estão com o pensamento de vai ter isso contra eles? Ou vocês ficam, tem um conceito de não provocar as torcidas? Como é que tá isso na cabeça de vocês, jogadores? É, então, a gente tá, vamos pensar passo a passo. É lógico que a entrada do Vasco no campeonato foi muito boa, até pra ter uma visibilidade maior também no campeonato, pra ter uma atrativa a mais pras torcidas. Então, foi muito boa a entrada do Vasco. E é um rival nosso, né? Lógico, é um rival nosso. E a gente vai entrar com bastante motivação. Sem dúvida nenhuma, que o jogo contra o Vasco vai ser um jogo especial. E eu já tô contando as horas pra chegar esse jogo aí sim. Não vou esconder isso, porque bastante tempo que o Vasco não participava do campeonato de basquete, agora voltou, montou uma equipe com boa qualidade. Então, vai ser a promessa do jogão, né? Pode ter certeza que a gente vai fazer tudo tudo pra sair com as vitórias em cima deles. Por que que meu pai me obrigou a ser o Vasco aí, não? É, eu e o nome do Mioja Tinha, a gente tá te agradecendo por ter curtido a nossa página lá, de acompanhar você e por matrimônio do Flamengo, né? Sabe que tu não pode sair, se eu quiser te contratar, a gente vai lá e diz. É, aí pra finalizar, assim, o basquete pra você, a gente viu até na final, né? Se você foi eleito, a gente repita as finais, se estudou, sentou lá, encontrou, se rodou, não tinha palavras. O basquete pra você ainda é um esporte, é uma paixão. Mas foi o que, tá no teu sonho, tá na tua vida. Assim, tirando a família, você já falou muito de resultado, já falou muito de jogar com o teu e o João, que foi uma sensação especial, né? O meu grande amigo Olívio, que te conhecia até através dele, que ficava fazendo bagunça lá na arquibancada de disputa. Então, assim, você vê o amor pelo basquete, né? E no dia dos amigos, você dedicou uma foto abraçada com o seu melhor amigo, o Marquinhos, né? É, sem dúvida. Então, assim, queria te fazer uma pergunta, se você tiver vontade pra me responder, quem é o seu amor pelo basquete? O amor pelo basquete? Se você falar que o meu irmão, ele vai ficar chateado, se você falar que ele é puxação de saco. É o Marquinhos? Marquinhos tem um espaço, sim, tem um espacinho no meu coração. Abre seu coração para o Marquinhos, faz uma declaração aí. Marquinhos, Marquinhos é parceira, ele ainda não está juntos aí há mais de sete anos, desde a primeira vez que eu cheguei lá no Pinheiros, que ele já estava, parecia até que a gente já se conhecia há mais de 20 anos, então, pode ter certeza que ele tem um espaço guardado aqui no meu coração, sim. E eu vou sempre amarei você Eu vou sempre amarei você Amém.